Oi meu sertão, isso aqui eu lembro mais uma vez no meu sertão, minha velha Bahia Quando o velho dos cafés foi criado, irmão Oi, eu lembro dos velhos tempos atrás, esquece a vida de Raquel No meu sertão, quando o dia amanhãs A gente pega o cavalo, o bodeboi O gato velho já fica logo errando Nós sai cantando, oi, 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 oi O gato velho já fica logo errando Nós sai cantando, oi, 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 oi Pra ser vaqueiro tem que ter muita coragem Quebra a ramagem, dá caiada até o chão Sou nordestino e é esse o meu esporte Troca a vida pela volta, volta velho e caixão Sou nordestino e é esse o meu esporte Troca a vida pela volta, volta velho e caixão Ei, oi, 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 por mulher tem o paixão Ei, oi, 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 cavalo, gado e morão Ei, oi, 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 por mulher tem o paixão Ei, oi, oi, cavalo, gado e morão É mais difícil a gente fazer repém Mas pegador eu acho fácil demais Vai depender do vaqueiro e do cavalo Porque os dois tem que ter muita coragem Vai depender do vaqueiro e do cavalo Porque os dois tem que ter muita coragem Acho bonita a vida do meu destino De madrugada já amanhece nos currais Tirando leite com pisei raiado E o seu rádio ligado ouvindo as rádio locais Tirando leite com pisei raiado E o seu rádio ligado ouvindo as rádio locais Lembrando tempos atrás Vaqueiro bom não tem mais Ei, 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 ei been Tylenhad all Veio, ei, 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 ei been Vaiqueiro bom não tem mais Ei, 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 ei been Lel aesthetic Verão nos tempos atrás Ei, 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 ei been Vaqueiro bom não tem mais não mas Mas isso é a vida do ragueiro, isso é a história do meu destino Isso é a história de grandes vaqueiros que já existiram E que até hoje estão ensinando essa terra maravilhosa Essa terra do meu Deus, isso é que é rei, meu Caralho, minha rapaziada, mais um sucesso de Elenunes e Sebastião Encontrei uma mulher no caminho dessa vida Uma luz, uma saída, me enxergui Eu lhe admirava, ela não sabia, quando ela passava o coração batia Ter comigo, não queria paixão, por ela eu senti Pagaria qualquer preço pra saber seu interesse e a sua moradia Pagaria qualquer preço pra saber seu interesse e a sua moradia Queria saber seu nome com muita simplicidade Alguém que eu tinha amizade com ela foi me falando Eu fiquei feliz, saí procurando, logo abstei ela passeando Fechei os olhos, fui imaginando, senti ela me abraçando No pensamento eu levei pra minha casa e passei a noite inteira sonhando No pensamento eu levei pra minha casa e passei a noite inteira sonhando Acordei pela manhã com ela no pensamento Por ser forte o sentimento, minha rapaziada é por ela Queria pegar na mãozinha dela, senti o perfume que estava nela Só vê-la sorrindo na sua janela, minha paixão é aquel Quando a gente se encontrar vou pedir pra namorar com essa menina, bela Quando a gente se encontrar vou pedir pra namorar com essa menina, bela No dia seguinte havia um festival verdadeiro Uma missa de vaqueiro, ela também estava lá Me aproximei para conversar, peguei da mão dela, comecei a falar Em seguida a banda começou a tocar, a convidou pra dançar Vemos os primeiros passos, ela caiu em meus braços e não quis mais separar Vemos os primeiros passos, ela caiu em meus braços e não quis mais separar Ficamos perto um do outro destino de nós dois Em poucos dias depois nos torna-nos namorar Hoje estou com ela, me abraço caro, seu sorriso lindo me deixa ganar Ela é que eu quero prestar ao meu lado, de abraço e beijo colar Com muito amor e carinho, Deus abençoe o caminho deste homem apaixonar Com muito amor e carinho, Deus abençoe o caminho deste homem apaixonar Beleza, vaqueiramos, é isso aí rapaziada 11h35 da manhã agora, mas os vaqueiros já estão aqui Muitos vaqueiros estão aqui agora aguardando o momento autorizado para a liberação Mas ainda não é agora né, liberação daqui é uma hora e meia ainda né Só uma hora da tarde né Meio dia não Meio dia, então falta meia hora Beleza Olha o serviço aí Esse cara vai passar, foi com vontade sempre no ribão aí, não foi? Aí tá certo Vamos conhecer aqui os homens aí Isso aqui é o Vaqueiro Joel Vaqueiro Joel, é de onde? Bele Jardim Vamos estar com o óculos aí todo invocado né Oi Tá com o óculos aí para proteger né Aí tá certo Isso aqui é o Vaqueiro? Vaqueiro Nenê do Velho Jardim Nenê do Velho Jardim Aí tá certo Com certeza Deus abençoe Deus abençoe todos vocês aí Nossa Senhora Aparecida e ilumina os caminhos dos Vaqueiros hoje aí O teu nome? Velho Jardim O teu nome? Velho Jardim Bob Bob? É o Bob Mais um amigo aqui do Velho Jardim Velho Jardim O meu nome? Sérgio Valeu Sérgio E aqui é o? Maria Fita Maria Fita Maria Fita Teu nome é Maria? Apelido Apelido Maria Fita né Por que esse apelido Maria Fita? Quando eu comecei a andar na festa A menina tinha uma racina e escutava E se botava em um vídeo E é? Aí tá certo Beleza então Muito bem gente Então é isso aí A vaquilhama chegando aqui Daqui a pouquinho A liberação aí dos vaqueiros E aí tudo bom meu amigo? Teu nome? E aí? E aí de outro? Serra Talhada Serra Talhada E aí vaqueiro? Mateus Mateus Serra Talhada Serra Talhada E o? Micael Micael também de Serra Talhada né E aí vaqueiro? E aí Teu nome? Ian Ian Serra Talhada Serra Talhada Teu nome amigão? Pô Meu nome é Renan Serra Talhada Serra Talhada e? Papi Serra Talhada Representando a equipe Que vacilou é corda É que vacilou é corda Aí tá certo E aí vaqueiro E aí vaqueiro Tudo bom? E aí Teu nome? Olá E aí E aí Teu nome? E aí Município? Ibirim Posto de? Posto do Boi Posto do Boi Posto do Boi Parque Três Irmãos Valeu, beleza Nesse jeito vaqueiro Muito bem Tá juntando vaqueiro Tá juntando vaqueiro Tá juntando vaqueiro Tá juntando vaqueiro aqui Daqui a pouquinho A tropa toda Segura vaqueiro Ó o Boi lá Cuida Cuida, cuida Vaqueirama aí de onde? Mustodia Mustodia Teu nome? Tomi, né? Hã? Hã? Teu nome? Douglas 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 em custodia, né? É Beleza Teu nome, amigo? É, inglês Glês? É Custodia também? De jeito Qual é a maior pega-de-boi de custodia? Quem é que faz lá a maior pega-de-boi? Vai ir que eu ponho ele por lá no Manel Caetano Manel Caetano? Sim, Cacipa Limpa Ele tá aí hoje? Ah Tem um cara representando ele Não pode vir hoje Mas tem um cara representando ele aí hoje Nós Ah, tá Beleza, então Olha aí, Vaqueirama Quem a gente encontrou aqui Na pega-de-boi da Fazenda Ema em Floresta Nossa amiga Maria Fernanda Maria Araújo Que foi eleita a rainha da Fazenda Ema Edição 2024 Maria, como é que tá a alegria de participar mais uma vez aqui dessa grande fecha de gado? A premoção é grande Sem esse sentimento não Tá feliz da vida, né? Sou feliz lá Eita, é assim mesmo Pois é, então curta bastante a pega-de-boi Que Deus lhe abençoe Que você faça uma excelente apresentação aí na pega-de-boi Que quem sabe até pegar um do gado aí, né? Quem sabe até ser premiada Pra coroar a participação com o chave de ouro, né? Sendo a rainha da pega-de-boi da Ema e também Quem sabe pegar um do gado aí 71 bois hoje Daí mais tarde curtir a festa aí com a família, com os amigos de Petrolândia Né? É verdade Como é que tá a Petrolândia? Tá boa tudo Mês que vem tem fecha lá, né? Tem, nós tá lá tudo Eu vou tá lá também no dia 8 7 e 8 aliás Tá fazendo a cobertura lá também Manda um abraço aí pra família, pra alguém, os amigos, amigas Um abraço pra mim, a gente corre comigo Comendo o caminhão e a minha família Certo, tem muita gente, né? É Se for falar ou não aí, demora muito É Pois valeu, boa sorte Obrigada É Maria Araújo, Maria Fernanda de Petrolândia Pô, isso aí vaqueirama É isso aí vaqueira, isso aí vaqueu Tem a parte da vaqueirama aqui e tem outra parte lá do outro lado Na frente Tem um bocado de vaqueira ali do outro lado E E a vaqueirama Tá aí na expectativa De pegar a boiada, né? Muitos vaqueirama ali do outro lado Muitos vaqueiros ali do outro lado, né? Tudo bom, José? Tá bom Como é o nome do amigo? Deu nome? Onde que dera Onde que dera de onde? Oi d'água Oi d'água do casado Alagoas Oi d'água de pata Onde que dera de onde? Onde que dera de onde? Onde que dera de onde? Serra Talhada Serra Talhada Loures Loures, Pernambuco Loures também Loures também Loures também Beleza Pessoal de Flores, né? Váqueirama de Flores, Pernambuco Vamos lá bem de perto Daqui pra lá é muito longe? Não é muito perto não, viu? Dá quantas horas de viagem? Cidade de Flores, Pernambuco Cidade de Flores, Pernambuco Presente aqui E aí Raqueira? Cuida Valter Cruz Cuida, cuida Bora lá Raqueira, cuida Vai ficar lá ou do outro lado? Melhor ali, é? É Valeu, valeu É isso aí Raqueira Cuida, cuida Olha, aquele pra todo lado aqui Fazenda é o palco 2024 Oitava pega de boi Olha os homens aí Pronto, preparado e querendo Vocês são de onde? É um sítio, é? É De onde? É um sítio, é um sítio, é um sítio É um sítio, é um sítio Na Já Pernambuco Na Já é terra de Nitu Zot É É, né? É Valeu Faqueiramos de na Já, menino De todo canto Do nordeste Raqueirama é de onde? Olha o Afonso Bahia Olha o Baiano aí Tu com a boiada Isso aí Raqueirama Aqui é o outro lado né Com aquele dos dois lados aqui hoje E aí meu amigo Segurança aí topado Show de verdade Primeira vez aqui na Ema Tá gostando? Tá Bom de verdade né Valeu Beleza Tem aqui de segurança ali na frente Segurando os vaqueiros Tá entupido e vaqueiro aí Dos dois lados Dos dois lados Tem vaqueiro aí dos dois lados aqui hoje Ó seu Zé Tudo bom com o senhor? Beleza O meu nome do amigo? Luiz Ferreira Cachoeira de Barro É de onde? Cachoeira de Barro município de Iatí Na divisa de Alagoas Iatí é Pernambuco né? Pernambuco é Quase na divisa já Todo ano tá aqui na Ema? É a primeira vez que eu vi foi essa vez Tá gostando? Gostando Quantos vaqueiros vêm no carro de vocês? De 14 14 vaqueiros? Boa sorte Tá aí na hora da pega Valeu E aí E aí essa vaqueira vai de onde? Serra Talhada Serra Talhada mesmo? Serra Talhada Vamos lá Oi lá Oi lá E tu carro aqui? Opa Tá bom Como é que tá? Tudo jóia né? Olha Zé Filho E aí Zé? Onde mais? Como é que tá? Eu nunca vi melhor Todo ano tu vem né? Com fé em Deus e vamos vir mais Ando Nosso amigo Zé Filho fazendo contendas Belmonte É isso mesmo Quantos vêm lá de São José de Belmonte? R$20 R$20? Sim Tropa boa Você é de lá também? Hã? Sou Belmonte né? Belmonte O meu nome do amigo? Auxílio Auxílio Que o nome? Foguim Foguim aí Zé Rian Zé Rian Isso aí Belmonte também? Santamonte Valeu Segura Segura aí Raqueira Olha o boi lá Olha o boi lá Raqueira Olha o boi lá Raqueira Olha o boi lá Raqueira Cuida 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 Essa tropa rende onde? Isso aí Você é a talhada Beleza Os cabos tão cantando tuada ali Os cabos tão cantando tuada desse lado aqui O gato é a sua dança, mas de você Caraca Ei roqueira Ei roqueira Se passar em frente o casarão Com carretas lidando em fuão E alhando seu couro com chicó Uuuuuh Uuuuuh Com carretas lidando em fuão E finalando a abrir no seu caminho Vou bater no boi bravo que neguiu Se fui da pesquisa que a malé recadou Sou tatã e o pé de pôlar de fute Olha o homem E aí meu amigo Raqueira Raqueira Junto E aí meu amigo Raqueira Fala diferente daqui Cadãozinho aí é bom todo Pega um boi Pega um Olha a patela também Pega os olhos pretos aí Vamos ver Dizem Não vai Pega um Vou Bora Pega um 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 Esse cavalo vacila é 4 segundos mesmo Beleza, eu comprei Você vem ver então Junto, faz uns várias coisas aí, vai Olha aí, Assis Vaqueiro, menino, fazenda em Emma Bora Assis Pega o Moisói preto Vamos lá, vamos lá, filmar a liberação dos vaqueiros Vamos lá, vaqueirama, hora da liberação dos vaqueiros agora, né? Vamos lá Vamos lá, vaqueiro, vamos lá, vaqueiro Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vaqueiro agora vai estralar a madeira Olha aí, liberação dos vaqueiros, é vaqueiro demais aí, gente Vamos lá, vamos lá Vamo lá, vem aqui, vamo lá É ali Um robo dos vaqueiros lá do outro lado, saírem para lá e o resto está aqui desse lado. Vamos com Deus! Concluída aí a liberação dos vaqueiros. Fazendo a Eva do 2024. Olha aí, vaqueirama. Nosso amigo. Vai do milagre, carnalveira. Teu nome? Cubá. Cubá pegou o boi valendo quanto? Valendo de mil. Mil reais aí, olha. Estou com a corda. Olha, cuja. Parabéns, vaqueiro. Agora. Olha aí, a vaqueirama de onde? De Boique. Boique, pegaram o gado aí. São Francisco. Antes de São Francisco? Belém de São Francisco. Belém de São Francisco. Mil reais, né? É. O nome dos vaqueiros? Teu nome? Van. Van. Elvis. Elvis. Zé doido. Zé doido. Carradãozinho aí, mil reais. Foi para a corda. Parabéns, viu? Fui. Olha aí, olha aí a vaqueirama aí chegando com o gado. Como é teu nome? Olá, Moisés. Você é de onde? Betanha. Betanha, né? Vale quanto essa novilha aí? Mil. Mil reais. Tu pegou quanto? Mais quantos? Eu de outro parceiro, só. O outro parceiro é de onde? Então, nem sei, ó. Valeu, parabéns, viu? Mara, obrigado. E aqui tem mais uma dupla. Pegou uma pretinha aí. E aí, a pretinha vale quanto? Mil reais também. Mil reais, né? É. Vocês são de onde? Eu sou de Bibirim. Eu sou de Serra Talhada. Teu nome? Baiane. Baiane, e? Randelso de Bibirim. Randelso de Bibirim. Parabéns, viu? E agora? Vamos pegar aí o gado. Manda um alô lá pra equipe, pra trupelo. De onde? No seu canal, Barracho Serrinha, Serra Talhada. Serra Talhada, né? Obrigado aí pela inscrição, Vaquerano. Obrigado aí. Valeu, parabéns aí pelo prêmio. Obrigado. Daqui a pouco tem a premiação, dinheiro e troféu. Eita, porrozão! Isso é a vida de ragueiro! É só porrozão de vandeirando! Eu quero ver a cachoeira zoando Eu quero ver as águas do rio descer Eu quero ver a maquina magoia O Raquel tava falando. E aí, Raquel? Pegou a cidade no valor de quanto? Mil. Mil reais. Pegaram aonde, mais ou menos? Muito longe daqui? Longe. Como é o nome do Zaqueiro? Teu nome? Chevo Estresse. De onde? Nazaré do Pico. Nazaré do Pico, Floresta. E o teu? Deu de Zé Postone, Maurití, Ceará. Maurití, Ceará. Parabéns aí. Obrigado. Mil reais aí por dois, né? É isso. Quinhentos contos pra cada. Ó o bui lá. E aí, vamos tomar uma. E o gado chegando. E o gado chegando. E o gado chegando. Valeu. Olha aí, vaqueirão. Mais vaqueiro pegando gado. E aí, vaqueiro. Pegou essa daí muito longe daqui? Não, foi perto. Valor de quanto? Daqui valeu da CNH. A carteira de habilitação do CNH, né? Primeira. Maravilha. Parabéns aí. Como é teu nome? Monte Claudio. De onde? Lagoa Cercada. Serra Talhada? Não, faz na Lagoa Cercada. Perto da Ema aqui. Perto da Ema mesmo. Orestre. E aí, teu nome? João Vitor. Parabéns, vaqueiro. Valeu. Olha aí, olha aí. A vaqueirama de Serrita. Serrita aí? Garanhuns. Garanhuns? Virgem Maria? É, virgem. Aí, Valdo. Vem aqui. Amizade aí. Fim amizade aí. Serra de Garanhuns aí. Só alegria. Raul de Silvinho de Serrita. Oi, amor. E o amigo? Sávio. Sávio de Garanhuns. Garanhuns, né? Quantas vezes tu ripa aí, Mojá? Oi, segunda vez. Segunda vez? E o primeiro? Primeira vez, né? Primeira vez. Estão gostando da festa esse ano? Vou, enquanto está excelente. Graças a Deus. Graças a Deus. Essa pretinha vale quanto? Mil. Mil reais, né? Show de verdade. Parabéns aí. Parabéns a dupla aí. Serrita e Garanhuns. Valeu, vaqueiro. Cuida, Valdo. Olha o boi lá. Vamos lá. Vaqueirama voltando do mato. 71 boi. É 71 boi, meu amigo. Bora, vaqueiro. Olha aí. Vaqueirama trazendo o gato. E aí, vaqueiro? Quem pegou essa daí? Aqui foi a equipe Sistema Bruto de Jardim. Vai ser dois? Quatro, cara. Não, dois e mais dois cavalhos. Não sei de onde é, não. Duro, não. É a equipe Sistema Bruto de Jardim, é? É. É. É o gato de novo, vaqueiro. Teu nome? Luiz Galvão. Jardim, né? É. É a equipe Sistema Bruto. E o teu nome? Marcelo Alencar, Jardim Ceará também. Equipe Sistema Bruto. E esse gato foi o que foi pego? Foi, foi. É o gato que pega. Ah, é o gato todo pega aí até agora. Voltando. O Zóio Preto foi pego? O Zóio Preto foi. Quem foi que pegou o Zóio Preto? O Zóio Preto ali, ó. Vamos filmar o Zóio Preto de pé. E aí, vaqueiro? Vai lá. Vai cá. Quem foi que pegou o Zóio Preto? Vai lá. Olha aquele aí. Foi mais de um? Não. Foi mais de um que pegou o Zóio Preto? Foi. Deu escravo, pegaram ele. Dez mil conto, cinco pra cada, né? Olha o Zóio Preto aqui. Olha o Zóio Preto aqui. Foi o Zóio Preto aí, ó. Lama. 71 boi. Aqui tem vários bois já pegos, né? Toda essa boiada que tá aqui dentro do curral é a boiada que já foi capturada aí pela vaquirama, né? Gado até umas horas. Mas tem mais ainda. Tem mais na cadinha. Parabéns, Acácio. Parabéns, Adriano. Parabéns, Adriano. Parabéns, Adriano. Parabéns, Adriano. Parabéns, Adriano. Parabéns, Adriano. Os vaqueros já voltaram aí do mato quase todos Os vaqueros já voltando Finalzinho de tarde aqui, fazendo a emo E aí, quem foi que pegou o gado da equipe do jardim? Sistema bruto E aí Jair, como foi o assunto lá no mato? Experiência pra ponte que vem, né? É verdade Tá indo pro lado errado Tá me empada, graças a Deus Verdade Beleza Os meninos aí pegaram aí Pegou, né? Pegou a de quanto aí? De mil Mil reais Pegou mais quantos? Eu e mais três Valeu, né? Certo demais, graças a Deus, né? O vaqueiro ali, equipe do Sistema Bruto, pegou, não foi? Mais outro rapaz lá? Peguei mais um mil, gente Só os dois? Não, chegou dois rapazes, nós temos outros R$250 pra cada, né? É Bom, bom, de verdade E o troféu vai ficar pra quem? Aí nós vamos decidir, né? Tem que ficar só pra um, né? Tem pra Luiz É o mais velho, né? Ele tá certo Beleza E aí, vaqueiro? Como é que tá? Passo por hoje, nada pega? Muito certo não Beleza, mas valeu a participação, né? Muito bem, estamos aqui fazendo aí meu pau Sabadão Bora, vaqueiro Esse é, Fernando Como é que tá? Tá aqui desde ontem? Tá aqui desde ontem, não morrendo, graças a Deus Pegando dois boi de mil Ah, meu marido E aí, meu parceiro, foi correr aqui E aí, foi correr, como foi? Pegou dois de mil E aí, homem testado, menino Nós estejamos aqui, beleza? Olha o boi lá, vaqueiro Ah, que dinheiro aqui, vaqueiro Mas já vim com dinheiro na marra também? Dinheiro na marra aqui É um brindezinho por fora, né? Pegou aqui, titela E aí, titela? Como é que tá? Beleza? Beleza É de onde, titela? Tudo de seripando Tudo de seripando aqui Cala o barulho Cala o domino aqui Cala o perenteado Só pega a mochinha e a vontade Muito bem, muito bem Vamos pegar o boi Vamos pegar o boi chegando em serra Ah, recuta É, torrendo, velejando, correndo Que o paulinho tá orando Cala o perenteado, tá dormindo Saudade Chegaram agora do mato? Chegamos agora Chegamos agora O rio Tá dando a punção aqui Vaqueiro Boi Corrê aí, ó Vaqueiro Boi Corrê Zé Fernando Original de seripo Titela Lá de seripo Os seripanos aí Pegaram dois gatos No valor de mil reais cada É Uns três, né? Nós três Dois mil e quarenta real Dois mil e quarenta é quanto? É, só agradecer Só gastar de cana hoje agora, né? Um rio Tô dando um pedadinho sem dormir pra nada Ah, fez homi Tem galeria diferente aí Fez homi forte, mano Tô emendado desde ontem sem dormir Vou alastrar Como é que aguenta? Vou alastrar lá e o paulinho tá orando aí Ei, como é que aguenta? Tá desde quinta-feira sem dormir Rapaz Só agradecer só a Deus, velho Porque o ruído é grande Só aguenta que eu não é só um morão Ferro mesmo E o que tu leva pra uma pancadinha no oio aí, foi? Uma pancadinha no oio aí Só pra É, só pra alaxar Só pra trocar o sangue, né? Vai entrar em arneio Vai entrar daqui a pouco Aí tá certo É os homi aí Forte É nóis Valeu Olha aí, vaqueirão Minha equipe tradução do vaqueiro Também tá levando premiação Pro sede E aí, galeico Pegou o gado? Pegamos um aí de mil Mil reais? Mil reais Mais quem tanto? Mas foi uma tropa aí Do menino de bergira Tropa mesmo Acho que deu bem pra um dez Mas valeu, né? Valeu Se for pra dez Sem conta pra cada um Dá pra beber cachaça ali Poxa, primeiro E valeu a participação, né? É Fazer amizade Vaqueirão do cedro Olha os vaqueiros aí O seu vaqueirão é de onde? Tá de recorrer, meu irmão bravo Olha Tá da terra da vaca lisinha, né? É da vaca lisinha Tá certo E aí? O que é que estão achando Da pega de bui da fazenda aí, irmão? Boa Top de linha Chegaram ontem aqui, foi? Chegamos ontem, sexta-feira Chegaram que horas? Vou pegar a tema aí, ó Aqui dos inimigos do fim Aqui, o de Ferenta Ave Maria Tá de falar no Jamantão? Quem é o Jamantão? O Oriental aqui, o bom É A vida do Jamantão, saiu no Instagram lá Valeu, ó, querido Que negócio E aí? Vamos ficar até amanhã aqui? Até amanhã, se Deus quiser Que amanhecer Só sai no lixo Hoje de noite Só sai no lixo Só sai no lixo Não sou de um caminhão Esse é um testado É desse jeito Tem que honrar o nome da equipe, né? Tem que honrar o nome Aí tá certo E Petrolândia, mês que vem, né? Petrolândia, mês que vem Que fé em Deus, na senhora Levanta e fecha lá de Jundainha, né? Jundainha, viu? 120 mil lá em frente 7 e 8, 7 e 8 Vamos tá lá, que fé em Deus Valeu, Vaquerama Um abraço aí Equipe inimigo do fim Valeu, Jamanta Beleza, Vaquerama Canal Walter Cruz Aqui na Fazenda Ema Floresta Pernambuco Oitava Pega de Boi Organização Adriano E a Cássio do Detran Recebendo aqui pela primeira vez O grande Benel do Vale Tá estourado aí nas Pega de Boi Aqui da região Benel, primeiramente Parabenizar pelo sucesso E diz aí pra os fãs Aonde Benel do Vale nasceu Como você surgiu na música? Benel do Vale é de Manari, Pernambuco Só que eu moro na zona rural Lá de Manari E sempre gostei da música E a música da vaquejada Foi quando eu vi a primeira vaquejada Me apaixonei Cantava outros estilos Há uns 20 anos atrás Quando eu fui a primeira vaquejada Benel do Vale apaixonou Saí, entrei nesse estilo de forró E aí tamo por aí Desse jeito Como é que foi O desenrolar desse novo CD aí Desse novo trabalho Que tá com a música aí Que estourou no Nordeste Que é Só Moendo Só Moendo Só Moendo Só Moendo Trabalhando, trabalhando Trabalhando Até que aconteceu Ver CD novo Com a música Carrochefe Que é Só Moendo De quem é a composição E como é que você conseguiu Inserir essa música No novo CD No novo trabalho? Essa música Eu tenho uma graça de Deus Um rapaz Um colega meu Nós tavam em uma festa Aí ele disse Eu tocando lá Outros forró O ano passado Numa vaquejada Ele disse Eita Olha o Moído De Benel do Vale Agora aí é Moído Aí eu peguei aquela Aquela frase E dali eu tirei a música Só Moendo Mas eu não pensei Que a música ia chegar A essa proporção Porque a gente Fazia os trabalhos Sempre ficava Só na região Só na região do Manari Mas graças a Deus Deus foi bom E a gente Estourou Por aí Por o Nordeste Aí graças a Deus Estamos aí Então quer dizer Que Só Moendo Além de ser Composição sua Você lançou a música E muitos artistas Estão aí regravando ela Inclusive Ramon e Randinho Estão cantando E outros cantores De forró É verdade É verdade Muitos e muitos Só que essa música Eu passei a exclusividade Há poucos dias Ao DJ Ives A exclusividade da música Estamos trabalhando junto A música Benel do Vale e DJ Ives Entendeu Entendeu Mas a letra é sua Minha 100% de Benel do Vale Aí o DJ Ives Comprou a música É só a exclusividade Só a exclusividade A música continua De Benel do Vale Ele está trabalhando a música Para nós dois lá Entendeu É desse jeito É bom para você É bom para ele É bom para todo mundo Então a música está seguindo Ele é um cara muito famoso Estourado Então estamos aí É o Brasil Só para agradecer A música cresceu Para todo mundo A gente percebe Que o forró do Vaqueira Atualmente está em alta O forró do Vaqueira Está em alta Justamente porque Vocês compositores Estão trazendo Esse forró novo Esse forró Com esse swing aí Diferenciado Com esse balançado aí Que a Vaqueira ama gosta E é claro Com as letras Que falam a realidade Do Vaqueira Nas festas de gado Eu sempre quis Conversei sempre com meus Com as pessoas Que trabalham lá comigo Minhas equipes E fazer coisas diferentes Fazer letras diferentes Um forró mais diferente Entendeu Criar novas coisas Então graças a Deus Está dando certo E vem mais novidade aí Daqui uns dois meses Está vindo um novo CD novo De Benel do Vale Entendeu Agradecer aqui ao Benel Parabéns pelo sucesso E boa sorte no show Valeu 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 Vaquerama Se inscreve no canal Walter Cruz Se inscreve lá Walter Cruz é o cara Tamo junto Valeu É só moendo Só moendo Só moendo Só moendo Rala rala com coxa dentro Só moendo Só moendo A poeira levantando E o vaqueiro Só moendo É desse jeito Daqui a pouco nós estamos lá Fazendo um forró pra galera Valeu Walter Cruz Tamo junto E aí Acássio Como é que foi a organização Dessa grande Pega de Buia Esse ano Boa Graças a Deus Estamos aguardando A imagina aí agora a noite Para nós ao forró Até amanhã vai ser Deus quiser Valeu Tchau 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 Bora assim Bora o vaqueiro Fazendo é mesmo é por mais Aqui a turma controlada Que lindo véi A murrinha do gato Não vale a ser caramba É mesmo Viu o grito como é véi Aqui a turma controlada Murrinha do gato Como é o grito 2 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 19 20 21 22 22 22 22 22 23 23 23 24 23 23 24 25 31 O sucesso do momento da dupla é Deixe pra de noite Que de dia o povo vê Essa música foi composição de quem? Nossa Essa música é composição nossa A gente canta desde criança Mas de 5 anos pra cá a gente montou a dupla Somos irmãos E agora no começo do ano a gente lançou o CD CD de vaquejada E no CD tem essa composição nossa A música Deixe pra de noite Que graças a Deus estourou E vem ganhando proporções imensas E graças a Deus Meu amigo Emanuel, como é que está o repertório atual Da dupla, vocês que estão começando a rodar Estão despontando aí nas pegas de boi Inclusive Estão aí com esse Sucesso Deixe pra de noite Estão aí com esse sucesso Deixe pra de noite E tem outras músicas aí que vocês possam Destacar também pra rapaziada Sim, tem o Deixe pra de noite Graças a Deus vem dando certo A gente lançou um novo CD agora Tem a música O Prefeito de Itaíba E a música Ero Bobo Que está sendo um sucesso na boca do povo E estamos aí com o repertório top de linha Pra Fazenda M e pra todas as festas Que a gente for contratado Por onde a gente andar O repertório é top de linha E deixa pra de noite que o povo vê É verdade E como é que é o sucesso de vocês lá Em Takaratu Que está fazendo sucesso O pessoal está apoiando vocês? É, graças a Deus A gente conquistou algo que é muito difícil É a prata da casa fazer sucesso E as pessoas abraçarem E graças a Deus lá o pessoal Queria mandar um abraço pra minha terra Pra meu povo Minha Takaratu Minha Caraibeiras Obrigado a cada um de vocês de lá Que curte e que divulga nosso trabalho As pessoas querem porque querem Que a gente cresça E a gente está trabalhando pra isso Eu queria agradecer ao pessoal da minha cidade Obrigado de coração E uma palinha aí Pra pessoal refrescar a memória Deixe pra de noite Porque de dia o povo vê Olha que deixe pra de noite E deixe pra de noite E deixe pra de noite Que de dia o povo vê E deixe pra de noite E deixe pra de noite No escuro dessa noite No escuro ninguém vê Tchou, boiado E agora Uma palinha aí da toada Que vocês transformaram em forró Prefeito de Itaíba O prefeito de Itaíba Era o do Barbosa Me pediu uma toada Que falei vaqueiro Lembrei primeiro dos vaqueiros fãs Que possuíam cavalos bons E tinham os pés ligeiros Valeu vaqueirama Se inscreva aí no canal Deixa o like Valeu Tchou, boiado Grita, negão Vamos lá vaqueirama Canal Valtar Cruz Aqui na Fazenda Ema É um abraço, correnta, Pedro, Jorge, apoiador Vamos lá vaqueirama Eita, este é o altar cruz E com nós não tem problema Fazendo uma conversa Dessa festa que é dilema E hoje aqui E hoje aqui Canta em rap E pensa Fazendo ae É um tir RGBI Não tem problema E para o Vaquerão, vamos ver mais uma vez, a gente vai atrapalhar a premiação do Jateiro, quem quiser tirar a foto da Vaquerão, pode ficar por aqui, e o follow lá vai continuar, não vai atrapalhar não a premiação, com relação a quantidade de Vaquerão, a gente colocou ali, a folha que estava separada, o pessoal sempre perguntou, a gente sabe o valorizado, 1.327 inscrições do Vaquerão, mais uma vez, o apoio dos amigos com as tropas todas, Minhas Turma, Madeira, não decepciona, Rogério Dom, Madeira, Doutor Salgueiro, a gente esse ano veio mais forte, se fortaleceu, porque teve uma tropa que fizeram um monte de fake news, querendo atrapalhar, a gente aturou assim o ninho, e se juntou e disse, não, Acácio, ninguém vai fazer essa safadeza não, vamos botar para laçar, e mais uma vez, meus amigos, mostra a sua força aí, show, 1.327 inscrições, fazendo aí, show, e 2025, eu tenho meu sonho a realizar, e a gente vem dobrar, que nem tapioca, show, a Vá Maria, se dobrar, viu, já pensou por 100 mil, aí, a bagaceira vai ser grande, viu, que nem tapioca, viu, muda a faixa aqui na nossa rainha do Vaqueiro, o Vaqueiro da Fazenda Ema é bem representada, é, ela, ela dá valor a, 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 show, ela, tô aí no marco também, foi, ficou com a coisa, viu, tá toda a rainha daquilo, mas é bonita a Fazenda Ema, nossa rainha tá, parabéns, e ela vai estar entregando, é, os troféus do Vaqueiro, show. Então, nesse momento, o nosso amigo Acácio Detran, vai estar colocando aqui a faixa de rainha da Pega de Boi do Mato, da Fazenda Ema 2024, a nossa amiga Maria, que é lá dos mandantes, a Maria Araújo, foi eleita no Instagram, aqui, da Fazenda Ema, com a rainha do Vaqueiro, da Pega de Boi do Mato 2024, como Acácio falou, uma verdadeira rainha dos Vaqueiros, pois monta a cavalo, corre o Boi do Mato, frequenta as vistas do Vaqueiro, e nada mais de merecido, então, parabéns, a nossa amiga Maria, por ser, né, esse ano, agraciada aí, com o título de rainha, da melhor e maior Pega de Boi do Mato do Brasil, viu, fazendo a rainha, parabeniza a Maria Vaqueiro. Boi de 10 mil, cadê a todo mundo que pegou o Boi de 10 mil? Vamos trazer ele aqui, para três, cadê os três? Para a frente, a Cássia e Adriano, viu, o momento é de vocês aqui, viu, eu fico só de longe aqui, senhores, são os patjuvantes, né, da história, são os atores principais do equipe, então, mais uma vez, meto lá na fama do Boi, Zói Preto, não sei se esquecer, viu, e tá só conversando, viu, tem dentro dos outros, tem o Michel Brocador, tem o Solvapeiro, o Zeca Bota Bom, tem a Bevi, tem o Nervalda, tem muita coisa boa ainda, para passar aqui no palco principal da Fazenda Emara, desculpem, 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 que vocês vêm para a frente ali, que vocês vêm para a frente ali, gente, como eu falei, viu, só um pouquinho de paciência, os vaqueiros, é diferente, viu, é uma festa com 20, com 30 mil, com 40, como nós fomos acostumados a fazer, olha só, só avisando mais uma vez, viu, reclamo a Zé Vítica dos outros, viu, e na sequência, os vaqueiros, repõem. Olá, gente, o trigo de belo, o vaqueiro guiado por Deus, nem todos eu tô ouvindo, minhas rapaziadas da Fazenda Emara, minha amiga atrás do Detran, minha amiga Adriano, dá-lhe um abração do vaqueiro, e dez pés, de martelo a lagoão, e dez pés, de martelo a lagoão, ai, rapaziada animada, prazer imenso a missão, o da lagoão, o doce de mim, 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 Doce de cheiro, doce de cheiro, de suor de mulher Hoje eu estou louco pra dançar porró Estou me sentindo só, eu quero um rabo de saia Porque eu estou um fera da bagaceira Hoje eu vou pra zoeira e vou cair na gandaia Porque eu estou um fera da bagaceira Hoje eu vou pra zoeira e vou cair na gandaia Doce de cheiro, doce de cheiro, doce de cheiro De suor de mulher Doce de cheiro, doce de cheiro, doce de cheiro Doce de cheiro, doce de cheiro, de suor de mulher Ninguém reclama porque sou do desmanteio Um bom risco e congelo, eu quero ver derramado O meu vilê, meu namoro é comer batom Quando tem forró do bom, estou dançando agarrado Doce de cheiro, doce de cheiro, doce de cheiro Doce de cheiro, doce de cheiro Pra batejar dela vai eu também vou Marquei ela, confirmou pra se juntar eu e eu Sou ferroado pra não perder o costume De sempre cheiro o perfume que tem no cangote dela Sou ferroado pra não perder o costume De sempre cheiro o perfume que tem no cangote dela Doze filhos cheiros, doze filhos cheiros Doze filhos cheiros de suor de mulher Doze filhos cheiros, doze filhos cheiros Doze filhos cheiros de suor de mulher Pra batejar dela vai eu também vou Marquei ela, confirmou pra se juntar eu e eu Sou ferroado pra não perder o costume De sempre cheiro o perfume que tem no cangote dela Sou ferroado pra não perder o costume De sempre cheiro o perfume que tem no cangote dela Postigeiro, postigeiro, postigeiro Postigeiro de suor de mulher Postigeiro, postigeiro, postigeiro de suor de mulher Música 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 E aqui vai um abraço e forrojado A galera da Barra do Joar e toda turma que gosta da Vila do Galado Música O vaqueiro é herói do sertão No seu cavalo ligeiro é campeão Na bravura que tem no coração De pegar touro brabo na caatinga Ele se ajeita na hora da partida E ajeita seus cores, seu chapéu Pede sempre uma força desde o céu Que proteja ele e seu cavalo E a força divina é quem lhe dá Coragem de ser um campeão E a força divina é quem lhe dá Coragem de ser um campeão Alô, turma da Fazenda Paulista! Música Quando o boi sai correndo no fechado E o vaqueiro ligeiro corre atrás Gão estrela e torcendo o pau pra trás E o cavalo não perde seu aceio Sai quebrando espinhos de pacheiros Pula a grota numa velocidade E assim puxa o boi com sua coragem Bota a corda, a carete e o pelingo Como é bom essa vida de vaqueiro Eu me sinto feliz até demais Como é bom essa vida de vaqueiro Eu me sinto feliz até demais Se não tem a coragem no seu peito Não invente de ser um campeão Não desonre as peneiras e o jipão Guarda peito a espora e o chicote Porque Deus não lhe deu um corpo forte De ser vaqueiro e honrar a profissão Pra aguentar o sol quente do sertão Tem que ser um guerreiro respeitado Pra gostar de mulher cavaleigada É o que faz ser feliz no meu sertão Pra gostar de mulher cavaleigada É o que faz ser feliz no meu sertão Alô, zão, pleito e menininho Os amoiadores do forró Eu sou vaqueiro, sou pinhão e quero ela Eu sou vaqueiro e quero estar colado nela Eu sou vaqueiro, sou pinhão e quero estar colado nela Eu sou vaqueiro das quebradas do sertão O meu pobre coração eu peguei de ela E hoje vivo numa triste solidão E digo muito sobre o que era estar colado nela E hoje vivo numa triste solidão E digo muito sobre o que era Eu sou vaqueiro, sou pinhão e quero ela Eu sou vaqueiro, quero estar colado nela Eu sou vaqueiro, sou pinhão e quero ela Eu sou vaqueiro, quero estar nos bastantes Eu sou vaqueiro e vou sair a procurar Quando lhe encontrar vou carregando a minha cela Coloca ela na garota balazão Eu sou pinhão e quero estar nos bastantes Carrega ela na garota balazão Eu sou pinhão e quero estar nos bastantes Puxa o fole, safoneiro Eu sou vaqueiro, quero estar colado nela Eu sou vaqueiro, sou pinhão e quero ela Eu sou vaqueiro, quero estar colado nela Ei, meu vaqueiro, vai! Meu homem lento pelo povo Meu carnafra, meu prefeito, vai! Eu sabia que no fim do nosso amor Você ia me esquecer rapidamente O que eu não podia imaginar Era que fosse assim tão de repente Nem parece aquela que falava Que me amava algum tempo atrás Me excluiu do face e do whatsapp Nem meu nome não consegue lembrar mais Eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se disser que ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu Eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se disser que ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu Você hoje não precisa mais de mim Pouco a pouco sua vida se arrumou Ao contrário de um passado tão recente Quando a gente se deixou depois voltou De repente você surpreendeu Percebeu Percebeu que ninguém é de ninguém Me falaram Me falaram e agora eu vim de perto Com você está tudo muito bem Eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se disser que ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu Eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se disser que ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu Eu sabia que no fim do nosso amor Eu sabia que no fim do nosso amor Você ia me esquecer rapidamente O que eu não podia imaginar Era que fosse assim tão de repente Nem parece aquela que eu falava Quem me amava Quem me amava há algum tempo atrás Me excluiu do Face e do WhatsApp Nem meu nome não consegue lembrar mais Eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se disser que ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu Eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se disser que ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu Eu não sei se você tá feliz Eu não sei se você tá feliz O vaqueiro bote pegado, não demorei desse touro Que hoje se dança forró, o forrózão a revirou O vaqueiro bote pegado, não demorei desse touro Que hoje se dança forró, o forrózão a revirou Quem tiver dentro não sai, pode entrar quem tiver fora Que essa banda é de custódia, o forrózão a revirou O vaqueiro bote pegado, não demorei desse touro Que hoje se dança forró, o forrózão a revirou O vaqueiro bote pegado, não demorei desse touro Que hoje se dança forró, o forrózão a revirou O forrózão a revirou O vaqueiro bote pegado, não demorei desse touro Que hoje se dança forró, o forrózão a revirou O vaqueiro bote pegado, não demorei desse touro Que hoje se dança forró, o forrózão a revirou O vaqueiro bote pegado, não demorei desse touro Que hoje se dança forró, o forrózão a revirou O vaqueiro bote pegado, não demorei desse touro O vaqueiro bote pegado, não demorei desse touro Que hoje se dança forró, o forrózão a revirou O vaqueiro bote pegado, não demorei desse touro Que hoje se dança forró, o forrózão a revirou O vaqueiro bote pegado, não demorei desse touro Que hoje se dança forró, o forrózão a revirou O forrózão a revirou O vaqueiro bote pegado, não demorei desse touro Que hoje se dança forró, o forrózão a revirou O vaqueiro bote pegado, não demorei desse touro Que hoje se dança forró, o forrózão a revirou É isso aí Vaquerama, estamos aqui na Fazenda Ema, Floresta Pernambuco, oitava pega de boi, a organização, a Cássio do Detran e seu irmão Adriano da Ema. Esse ano com 100 mil reais em prêmios e agora o sentimento é de gratidão a Deus e a toda classe vaqueira que veio prestigiar a maior pega de boi do Brasil. É isso aí, gratidão a Deus e a maior premiação já paga em pega de boi no mato, hoje 86 mil reais, é uma satisfação para a gente, estamos juntos. O ano que vem promete ser uma festa maior, melhor e mais organizada. É, a gente vai corrigindo as falhas a cada ano, sempre melhorando, procurando o melhor para a Vaquerama. Parabéns, valeu. Eita Vaquerama, estamos aqui com o nosso amigo Adriano da Ema, Adriano que está sempre no meio da Vaquerama, rodando várias regiões durante o ano todo, para nesse dia aguardar mais de mil vaqueiros para fazer uma festa cada vez melhor e com certeza a expectativa para o ano que vem é superar esse ano. Parabéns, nós estamos juntos de novo, vamos aumentar a premiação de novo e estamos juntos. E a Vaquerama toda convidada de novo. E a trabalhada é grande, né, para fazer uma festa dessa? É grande, mas compensa. Valeu. É isso aí Vaquerama, canal Walter Cruz aqui, na Fazenda Ema, Floresta Pernambuco. Ó o boi lá. É isso aí Vaquerama, Floresta Pernambuco. 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 Tchau, tchau. Tchau.